Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço com você e mais ninguém O que eu quero é ver o que eu tenho Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Porém, amigo seu é coisa séria Pois é opção do coração E o tempo vai passar Pois anos vão confirmar As três palavras de proferir Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui